Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo laço. Olha só que coisa fofa. Espero muito que vocês gostem. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a fita número 9 de gorgurão. Olha, ela é a número 9 de gorgurão. Essa aqui é da Progresso, olha só que fofura. Eu vou usar quatro pedaços. Dois dessa cor e dois desse daqui. Cada um tem 36 centímetros e meio. 36 centímetros e meio. Eu vou usar também uma fita número 2 pra fazer o acabamento. Isqueiro, tesoura, que eu já cortei a fita e eu já selei também aqui as pontinhas com o isqueiro. E vou estar usando também cola quente. Então, vocês vão pegar aqui... Essa com essa. Azul mais forte com esse azul mais claro. Aí eu vou dobrar aqui no meio. Eu dobro assim no meio. E eu vou colocar um alfinete aqui nesse meio. Coloquei o alfinete no meio. Eu vou pegar mais um alfinete, porque eu vou marcar aqui, ó. Um centímetro. Não, eu vou marcar aqui dois centímetros. Ó. Dois. Dois centímetros de um lado. E dois centímetros do outro. Vocês vão fazer isso com o outro pedacinho também. Mesma forma. Ó. Eu já marquei aqui os dois, ó. Eu vou pegar aqui agora, ó. Ó. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui pra baixo. Dobrar não. Que não é aquela dobrinha assim não, ó. Ó. Vou fazer assim, ó. Peraí que eu vou mostrar o outro lado só pra vocês verem como que fica o outro lado. Eu venho assim, ó. E volto, ó. Ó. Vou assim pra lá. E volto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu peguei essa fita e eu acho que vai ficar ruim pra vocês tá visualizando. Olha. Ó como que eu fiz. Ó. Vou pegar aqui, ó. E volto, ó. Olha como que ficou. Aí eu vou pegar. Um bico de pata. Eu vou colocar aqui. Pra segurar. Posso colocar até alfinete. Acho que eu não tô com o bico de pata. Ó. Aí vai ficar. Ó. Tá vendo? Fica assim. A mesma coisa eu vou fazer com isso. Vou vir descer assim, ó. Desço. E volto. Desço pra baixo. E faço essa voltinha. Ó. Olha como que ficou. Venho com o outro, ó. Aqui na mesma direção do alfinete e volto, ó. Ó. Então, na marcação do alfinete do meio, ó. Ó. Ó como que fica esse ladinho aqui, ó. Aí eu não tenho o outro bico de pata. Eu vou pegar um alfinete. E eu vou colocar aqui pra prender tudo, ó. Eu não tô conseguindo enxergar, meu Deus. Eu espero que vocês estejam. Vocês estão percebendo que tem uma pontinha que passa, ó. Essa pontinha aqui. Vamos cortar depois. Mesma coisa. Pronto, ó. Eu vou pegar essa partinha aqui, ó. Dessa sainha, ó. Que é tipo uma sainha, né? Essa parte mais larga virada pra mim, ó. Essa parte mais larga tem que ficar viradinha pra mim. Aqui é porque eu tenho um alfinete que não tá dando pra ver direitinho, que fica assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar essa parte. Essa parte mais larga virada pra mim. E vou fazer assim, ó. Pego, vou trazer pra aqui, ó. Já vou medir pra mostrar pra vocês o tamanho que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar dois centímetros aqui. Ó. Dois centímetros. Tá vendo? Aí eu vou pegar um alfinete e eu vou colocar aqui. Ó. Agora eu vou pegar essa e vou fazer a mesma coisa. A diferença que eu vou trazer no meu lado esquerdo, ó. Eu vou trazer pra esse lado. Ó. Pra esse lado esquerdo aqui, ó. Um pra cá. Olha. Um pra cá. E o outro pra esse lado esquerdo. E vou deixar também aqui dois centímetros nessa ponta. Dois centímetros. Vou pegar um alfinete. E vou prender aqui. Ó. Partinho da parte mais larga. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou virar. Vou pegar essa ponta, ó. Essa ponta e vou trazer pra aqui, ó. Ó. Pra aqui. Eu vou colocar aqui bem no meio, ó. Cinco centímetros, ó. Não. Cinco centímetros e meio tem esse pedacinho, ó. Daqui pra cá. Então, vai ficar dois e meio pra cada lado. Desse pedaço daqui, ó. Dois e meio desse pedaço daqui. Então, vocês vêm aqui, ó. Dois e meio. Tá vendo? Tá dando certinho, ó. Aqui no meio, ó. Ó. Bem no meio. Então, dá dois e meio pra um lado. Dois e meio pra outro. Aí, eu vou descer essa fita aqui, ó. Pra ficar... Essa pontinha. Ela vai ficar passando, ó. Essa pontinha. Vai ficar passando. A gente vai cortar ela. Vou pegar aqui logo minha... Minha agulha. E vou começar a alinhavar, ó. Ó. Tenho que alinhavar pegando todas as pontas. Se ficar um pedacinho aqui, já vai desmanchar o laço, ó. Ó. Pego esse pedaço e vou trazer pra aqui, ó. Ficar na mesma direção. Segundo aqui, pra ficar... Todo certinho, ó. Pronto. Agora, eu vou tirar os alfinetes. Pronto. Tirar aqui, ó. Vou cortar essa parte com cuidado pra não cortar a linha aqui. Ó. Agora, eu vou vir com a isqueira. Ó. Selei aqui. Agora, eu vou puxar. Só um pouquinho aqui, ó. E vou pegar agora... Eu vou alinhavar esse, ó. Vou virar. E vou trazer, ó. Acerta aqui. Vou trazer pra aqui, ó. Ó. E vou colocar também no meio aqui, ó. Tira. Ai, Jesus. Tira e desmochou. Agora, eu vou alinhavar. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse. Pronto. Já alinhavei. Tudo que eu fiz nesse, eu fiz esse daqui. Agora, eu vou trazer aqui, ó. Vou puxar. Vou fazer assim. Porque eu vou alinhavar onde eu comecei aqui, ó. Mesmo lugarzinho que eu comecei, eu vou vir passar a agulha. Agora, eu vou fazer aqui alguns pontinhos, ó. Alguns, vários pontinhos. Faço, ó. Remate. Passo. Vou fazer o arremate. Pronto. Agora, eu vou cortar a minha linha. E o lacinho. Vai ficar assim. Com essa preguinha aqui, ó. Essa dobradura daqui. Agora, é só ajeitar, né? Pronto. Agora, eu vou fazer o lacinho de base, que no vídeo anterior eu falei que ia fazer. Então, vou fazer pra vocês. Deixar ali no canto. Pra fazer o lacinho de base, eu cortei aqui um pedaço com... Sessenta e... Sessenta e um centímetro e meio. Eu vou selar as pontinhas. Lembrando que eu já fiz esse laço várias vezes aqui no canal. Vou fazer com esse gabarito que ele tem 12 centímetros. Esse gabarito eu mesma fiz com papelão. E eu tenho um vídeo assinando a fazer ele aqui. Vou pegar um alfinete e eu vou colocar aqui. Ó. Agora, eu só vou fazer isso aqui, ó. Só enrolo aqui minha fita. No gabarito e pronto. Ó. Pego outro. Agora, eu vou vir aqui no meio e vou alinhavar, ó. Esse é o lacinho de base que eu tanto falo com vocês aqui. Agora, eu vou tirar. E vou ajeitar ele aqui, ó. Eu vou puxando e já ajeitando ele, ó. Vou puxando. E ajeitando. Agora, eu vou dar aqui umas voltinhas. E aqui, eu vou fazer o arremate. Faz só duas vezes. Pronto. Aí, o lacinho, olha só que lindo que ficou. Ó. Vou pegar. Vou passar cola aqui, um pouquinho de cola. Venho com o meu laço. Vocês estão percebendo que tem uma pontinha maior? Essa pontinha ficou maior. É só cortar. Aí, ela... E essa aqui ficou minozinha. E ficou por dentro. Então, não tem nem como ver. É só fazer isso aqui se quiser, ó. Aí, deixa ela também aparecendo. Se não, eu deixo ela escondidinha. E essa aqui, eu vou deixar. Eu tô achando bonitinho. Essa pontinha maior. Vou pegar um pouquinho de cola quente. Vou passar aqui. Nossa, minha pistolinha tá... Muito feia, Jesus. Aí, eu vou vir com a minha fitinha número 2. E vou vir aqui, ó. Eu vou fazer umas voltinhas. Olha. Faço aqui umas voltinhas com ela, ó. E vou puxando assim pra ficar bem esse aqui. Deixa eu ajeitar aqui só pra bradoura. Vou esconder aqui a linha. Vamos finalizar aqui. Pega um pouquinho de cola, ó. Faça um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui outras opções que eu fiz também. Esse daqui eu fiz com cetim. Não tem nada. Só o laço puro. Não tem nada embaixo. Com cetim. Não gostei muito. Fiz esse outro aqui. Achei que ficou muito lindo. Esse aqui eu fiz com spike. Achei que ficou muito bonito. E esse aqui eu acabei de fazer com vocês. Também gostei muito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.